Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar o que você não deve fazer no seu campo de estágio, tá? Eu já fiz um vídeo aqui dando dicas pra você se dar bem no campo de estágio, o que você deve fazer. Eu vou deixar o link aqui no box de informação e nos cards pra você que ainda não foi lá ver, ainda não conferiu. Então, assiste lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. E hoje eu vim falar 10 dicas, 10 coisas que você não deve fazer no seu estágio, tá bom? Então, fiquem atentos aí, acessem as dicas e vamos lá. Eu não queria dar dicas muito clichês aqui pra vocês, mas eu tinha que começar com essa, que é super clichê, que todos vocês já estão cansados de saber, né? Que vocês já vão pro campo de estágio sabendo disso, mas eu não poderia deixar de citar que é não administre nenhum medicamento que você não preparou. Eu tô falando isso aqui pra você, gente, porque, assim, pode acontecer de você chegar lá no seu estágio e alguém te pedir pra você fazer isso, alguém superior, e você ficar meio que com receio de negar. Então, tipo assim, não administra, entendeu? Fala assim, ó, não vou administrar, não foi eu que preparei, então não vou administrar. Isso é uma regra, assim, você tem que seguir a risca, porque você não sabe o que passa na cabeça das outras pessoas, você não sabe o que ela preparou ali, você não sabe se ela colocou a dosagem correta, então, se der algum erro, se der alguma reação no seu paciente, a culpa vai cair sobre você. Então, por favor, mesmo que seja alguém que seja superior a você e tudo, não façam isso. A segunda dica é nunca se esqueça de conferir e checar a prescrição, tá, gente? Eu sei que também é uma coisa que pode parecer meio clichê, mas sempre que você dá uma medicação pro paciente, administrar algum medicamento, chega a prescrição e sempre confere, tá? Você vai preparar a sua medicação, você vai olhar a prescrição, obviamente, né? Preparou ali, você vai lá no seu paciente administrar, leva a prescrição com você e confere, chegou lá no paciente, confere direitinho a prescrição com os dados do seu paciente, com pulseirinha, com cama, com tudo, e olha se os horários estão batendo, por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Uma vez eu quase cometi um erro no campo de estágio, a minha sorte é que eu tenho esse costume de sempre conferir prescrição, sempre levo pra perto do meu paciente e confiro, tá? Então, assim, eu já falei isso em vídeo pra vocês, inclusive foi no vídeo de experiência de estágio na clínica médica, se você ainda não assistiu, já tem vários vídeos sobre experiência de estágio aqui no canal, vou deixar aqui no box de informação e nos cards pra você ir lá assistir, e eu falei pra vocês que por causa de um erro na prescrição, quase que eu aplico outra dose de antibiótico na paciente, a sorte que eu conferi a prescrição, conversei com o acompanhante da paciente e tudo foi resolvido, então, assim, nunca se esqueça, gente, de conferir e checar a prescrição, porque isso pode evitar erros, tá? A terceira dica é nunca, em hipótese alguma, demonstre medo ou insegurança perto do seu paciente, porque senão o paciente vai ficar com o pé atrás com você e pode correr o risco dele não deixar você fazer, tá? Mas, Aline, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu nunca fiz esse procedimento na minha vida, vai ser a primeira vez, eu vou estar com medo, é claro. Você vai estar com medo sim, mas tenta não transparecer isso pro seu paciente, tá? Tenta não mostrar que você tá com medo, passa uma segurança pra ele poder confiar em você, gente. Eu sei que é difícil, tá? Porque eu já fui estagiária e as primeiras vezes que eu ia fazer procedimento eu ficava, tipo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu ficava com medo, mas eu não deixava transparecer isso pro paciente. E o que você pode fazer também é ter sempre um colega do seu lado pra te dar, pra te passar mais segurança, ou seu preceptor, né? Pra te dar mais segurança pra você poder realizar ali o procedimento. Então, toma cuidado, passa essa segurança pro paciente, sabe? Conversa com ele, explica o procedimento, que isso vai mostrar que você sabe fazer. Então, ele vai começar a confiar em você, aí vai dar tudo certo, tá? Então, se segura, você tem que ficar pleníssimo, como se você já tivesse feito aquilo ali várias vezes. É a primeira vez que você vai estar fazendo? É, mas ele tem que achar que você já fez outras vezes, né? Porque senão, tem paciente que é cri-cri, gente, que eu tô falando pra vocês. Tem paciente que é cri-cri e ele não vai deixar você fazer se ele ver que você tá inseguro, ou se ele perceber que você não sabe fazer direito. Então, não demonstre medo e insegurança, tá? A quarta dica, gente, é não volte com dúvida pra casa, tá? Se você tá com dúvida, se você não sabe, vai e pergunta. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de perguntar, sei lá, tenho medo do povo não querer me responder ou achar que eu sou burra. Não, gente, não pensem assim. Você tá ali pra aprender, o estágio é o momento de você aprender. Então, é o momento de você tirar todas as dúvidas que você tenha, é ali e agora. Então, não deixa passar, aproveita, entendeu? Se joga, problemas do que a pessoa vai pensar. Então, não fica com medo de você perguntar. Pega ali quem você tem de referência, ou seu preceptor, ou algum técnico de enfermagem, ou algum enfermeiro, não sei. Qualquer pessoa que você tem de referência ali. E pergunte, tá com alguma dúvida, não tá sabendo direito? É melhor que você pergunte do que você voltar pra casa pensando nisso. Então, aproveite essa época de estágio e tire todas as dúvidas que você tenha, porque isso vai fazer bem pra você. Quanto mais você souber, melhor é, né? Então, não fica com medo. A quinta dica é, nunca faça um procedimento que você não tem certeza se você sabe fazer. Além, mas por quê? É óbvio, né, gente? Se você fizer uma coisa que você não tem certeza e der errado, você tá ferrado. Então, não deixa seu ego falar mais alto, tipo assim, meu Deus, eu sou fodão, eu sei tudo, e eu estou fazendo faculdade, eu estou fazendo curso técnico, eu sei, eu vou lá e vou fazer, e você não sabe fazer direito. Então, não faça, tá? Se você não tem certeza, se você tá com um pinguinho de dúvida, não faça. Chame ajuda, né, procura tirar sua dúvida pra depois você fazer o procedimento. Porque às vezes você vai falar assim, ah, mas é a minha oportunidade ali, mas se você fizer alguma coisa errada, pode trazer um malefício pro seu paciente. Então, sempre pensa no paciente. Então, se você não tem certeza, não faça, e isso também pode ser caracterizado como imperícia, né? Então, não faça, queridinho. A sexta dica é não mexa no seu celular, pelos corredores do hospital, ou muito menos perto do seu paciente. E não mexe, gente. Eu sei que a gente tá numa era de smartphone, internet e tudo mais, mas evita, tá? Ficar mexendo no telefone no corredor do hospital, no postinho de enfermagem, porque se alguém ver, não pega bem, tá? A gente tem que já começar a ter uma postura profissional. Então, não pega bem, fora que assim, o povo já fala mal da gente. O povo já fala mal de profissional da área da saúde, já fala mal da enfermagem. Se algum acompanhante, algum paciente te ver mexendo no celular, isso só vai dar mais força pra ele falar mal de você e da nossa classe, entendeu? Falar que o serviço não anda porque você tá mexendo no celular, que tem gente lá pra fazer não sei o quê, e não fez porque você tá no seu telefone, no WhatsApp. Então, Aline, eu tô na minha pausa, no meu horário de almoço. Sai daquele setor, gente. Sai do postinho de enfermagem e vai pra outro lugar mexendo no telefone. A sétima dica, gente, é uma coisa que eu aprendi enquanto eu tava estagiando, que é não faça evolução ou anotação de enfermagem diretamente no prontuário do seu paciente. Faça um rascunho primeiro. Assim, se for computadorizado, né, se for já digitalizado no sistema, beleza, que tem como você consertar e aí tranquilo. Agora, se for no papel, faz um rascunho antes porque ali no prontuário do paciente vai ter relatório médico, vai ter evoluções de enfermeiro de outro período, né, se você, eu, por exemplo, estagiava de manhã, então tinha evoluções do enfermeiro da noite, então vai tá tudo ali, gente. Então, se você errar, não tem como você rabiscar o prontuário do seu paciente, né. Então, faça um rascunho antes. Eu já quase passei um aperto por causa disso. Então, eu comecei a criar o hábito de fazer sempre um rascunho e anotar no meu bloquinho de anotação, evolução, e depois eu passava a limpo, porque pode acontecer de, às vezes, você escrever alguma palavra errada, alguma coisa assim, então, por experiência própria, sempre faça um rascunho e depois passa a limpo. Por mais que seja no sistema computadorizado, gente, faça um rascunho porque depois você pode guardar aquela evolução, levar pra casa e você vai ver o tanto que você evoluiu. Eu, por exemplo, tenho evolução, a minha primeira evolução tá anotada no meu bloquinho, né, que a gente leva no bolso, eu tenho ela anotada e quando eu olho eu fico, tipo assim, assustada porque tá horrível, tá muito ruim. Então, dá pra você ver a sua evolução também, então é bem legal. Então, sempre faça um rascunho que isso é bom pra você também. A oitava dica, gente, é nunca faça expressões perto do seu paciente. Ah, Lini, como assim expressões? Vou dar um exemplo pra você. Você vai lá fazer um curativo numa lesão por pressão no seu paciente e aí na hora que você abre a lesão, ela está bem feia, assim, daquelas que você nunca viu na sua vida e tá com um odor, assim, bem fétido e aí você vai lá e faz cara de nojo perto do seu paciente. Ou você faz uma cara de espanto. Isso não é legal, gente. Não faça expressão porque isso vai deixar o paciente assustado, vai deixar ele desconfortável. Porque, às vezes, assim, gente, você não precisa dizer nada, mas a sua cara já falou tudo. Né, isso, assim, é uma expressão facial, é uma coisa que, meu Deus, facial e corporal, né, gente? Isso é uma coisa que, assim, fala tudo. Você pode estar em silêncio, completamente silêncio, mas pela sua cara a pessoa vai perceber se você gostou, se você não gostou, se você tá com nojo, se você não tá. Então, assim, nunca viu? Nunca viu, mas aja como se você já tivesse visto. Aline, eu tô com máscara, mas o odor tá fétido, tá muito forte e eu não tô... Meu Deus, finge que tá tudo certo, que você não tá sentindo nada, que tá tudo lindo. Vai conversando com o seu paciente, vai esquecendo a história, tá, gente? Não faça expressão pra você não deixar seu paciente ali desconfortável nem assustado, tá? Então, não faça expressão. A nona dica é nunca fale mal do seu paciente, gente. A gente já tem que começar a manter uma postura. Você provavelmente vai ver algum profissional fazendo isso algum dia na sua vida? Vai ver, porque infelizmente isso existe. Mas que não parta de você falar mal do seu paciente em vários aspectos. Tanto sobre o estado dele, né? Tipo assim, meu Deus, você viu aquela lesão? Como é que deixou... Gente, você viu aquilo, fulano? Como é que deixou chegar aquele estado que não sei o quê? Ou se o paciente for mais cri-cri, assim, né? For mais difícil de lidar, você vai lá e comenta. Nossa, eu tô com um paciente chato pra danar. Ai, que paciente, não sei o quê, não sei o quê. Gente, não fala mal do seu paciente, tá? Pensa que ele tá num momento difícil. Ninguém gosta de ficar doente, não é mesmo? Então, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Tenta se colocar no lugar do outro mesmo. Então, não fala mal dele, não fala mal, tipo, né? Às vezes a gente vai ver coisas absurdas? Vai. Você, às vezes, vai pensar em alguma coisa? Igual eu falei, nossa, como é que deixou chegar nesse ponto? Mas não fala, não comenta com o outro profissional. Uma coisa é você discutir o caso do paciente, tá? Você tá ali com colegas de turma e você vai discutir o caso do paciente, né? Vai pegar ali todo o histórico do paciente e vai discutir o caso dele. Outra coisa é você falar mal do seu paciente, tá? Então, não fala, em hipótese alguma, mal do seu paciente. Vamos manter a nossa ética profissional aí. E vai que também algum familiar ou algum paciente escuta ou algum outro profissional escuta você falando isso. Não é legal, né, gente? Não vai ser legal pra sua imagem também e muito menos pro paciente se ele escutar. Não é mesmo? E a décima e última dica, gente, mas não menos importante, é não lembre do seu paciente pela doença. Não chame ele pela doença, sabe? Não trate ele pela doença. Isso é muito comum a gente ver. Ah, é o paciente lá que tem isso e isso e isso. Ah, o paciente que tá com isso. Então, não trate o seu paciente assim. Eu sei que, às vezes, vai ser difícil. Você vai ter muitos pacientes pra você lembrar. Vai ser mais fácil você lembrar da doença dele do que do nome, mas a gente tá lidando com os seres humanos e isso não é legal, gente. Então, tenta lembrar o nome dele ou, né, sei lá, o jeito que ele gosta de ser chamado, mas não lembre dele pelo nome da doença, sabe? Às vezes é até melhor você lembrar, ah, o paciente do leito tal do que você falar pela doença, sabe? Não que falar do paciente do leito tal seja legal também, porque a gente gosta de ser chamado pelo nome, ser lembrado pelo nome, mas, por exemplo, eu estagiei num hospital que o enfermeiro ficava com 25 pacientes e o técnico de enfermagem ficava com 5 pacientes. Então, imagina, a enfermeira vai lembrar de nome de 25 pacientes que tá internado ali? É difícil, né, gente? Então, evita ao máximo, tá, gente? A não tratar o seu paciente dessa forma, não lembrar dele pela doença, porque não é legal. A gente tem que tentar fazer a diferença. Eu sou muito desse tipo de querer ser a diferença, querer ser luz onde eu vou. Então, de querer fazer o bem, de querer ser o melhor e de querer tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratada. Então, eu gosto de pensar dessa forma, sabe? De querer ser diferente dos outros, do que já tem, sabe? Você vai lidar com muitas coisas que você não vai concordar no seu estágio? Vai. Você vai ver muita coisa errada? Vai. Você vai ver muita coisa que você não concorda ali? Que você vai ficar, tipo assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso? Infelizmente, a gente lidar com muitas coisas, a gente acha que é uma coisa e quando a gente vai, a gente vê que é outra realidade. Então, infelizmente, gente, a gente vai estar lidando constantemente com coisas que a gente não gostaria. A gente vai ver situações que a gente não vai acreditar que está acontecendo, de você estar ali e, assim, eu já passei muita coisa do meu estágio, de ver profissionais fazendo coisas que eu não concordo. Vamos, então, ser a diferença, gente. Ser profissionais diferentes, ser profissionais melhores, profissionais que buscam ser melhores, ser melhor como profissional e como pessoa. Que eu acredito que isso faça total diferença. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado aí das dicas que eu dei pra você. Então, deixa o seu gostei se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, pra ficar ligado em todos os Paranáui aqui do canal. E dê seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dica aí de estágio que não deve fazer, ou se você já passou por alguma situação. Comenta aqui, gente, a experiência de vocês. Eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Um big beijo, fico com Deus e até os próximos vídeos. Bye!